Boa, boa família, vocês também sabem qual foi a resenha desse vídeo, velho? Meu Deus, meu Deus, os adversários ficaram muito tontos, mano O canal aí, ó, resenhando por aí, se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos, tamo junto é nosso canal Eu acho que eu driblei, eu driblei foi uns 5, foi 6, velho, meu Deus, deixei tontaço os caras, os caras barriam um pouco Os caras queriam me bater, me bater, velho, meu Deus, aí não aguentaram, né? Olha o que eu fiz, pô Meu Deus, esse vídeo merece ser compartilhado com todas as pessoas aí que jogam pro clubes, velho E aí, se vocês puderem se inscrever, família, porque, meu Deus, no FIFA 22, FIFA 23, FIFA 24 vai ter muito conteúdo de pro clubes Então fica calmo e compartilha, tá? Se inscreve no canal que é sucesso, sem enrolação, vê aí o que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz